E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal High Talk, tudo sobre carros e mecânica. A gente tá aí ó, caminhando pra um milhão de inscritos, né? Um milhão de inscritos, hein? É muita coisa, né? Eu lembro quando eu recebi minha placa de 100 mil, fiquei todo feliz e agora tá caminhando aí pra um milhão, né? Pois bem, não é à toa que a gente tá chegando a um milhão, porque você que tá assistindo gosta de mecânica, né? Às vezes a gente fica falando muito, igual eu tô falando agora, aí acaba atrapalhando. Então vamos de mecânica? Depois da vinheta. Então é isso aí, vamos falar de mecânica e vamos falar de uma mecânica que tem em muitos e muitos carros que rodam pelo Brasil, principalmente São Paulo, né? Vai gostar de Volkswagen assim, lá na China, é ou não é, pessoal? O pessoal gosta demais de Volkswagen, né? Tem um clube de adoradores, desde o motor AP, até mesmo os motores EA, que muita gente fica naquele mimimi, mas que também tem bastante carro. E até agora os modernos motores aí TSI, não é isso mesmo? Pois é, aqui a gente tá com um exemplar de um Polo, né? Um Volkswagen Polo, quatro portas com motor EA, 111 de 1.6 litros. E ele tá com algumas coisinhas pra fazer. Esse é daqueles que tem que fazer uma revisão um pouco mais profunda. Vazamento em bomba d'água, ruído no motor na primeira partida. O dono do carro aqui que é um negócio mais bacana, ele tá incomodado com o barulhinho na hora da partida. Quer saber que barulhinho é esse? Vou deixar o microfone aqui e vou ligar pra vocês. Rubinho, você autoriza eu ligar o carro aqui? Eu só. Deixa eu ligar, hein? Ouvindo-se. Parece ser do Tuxo, mas o motor também, ó. Tá redondinho. Tá batendo o Tuxo. Parece que o sistema de exaustão dele também tá com algum tipo de furo. Parte de coletor de escape. E a gente vai resolver isso. Quem canta os seus males espanta. Quem canta os males espanta, é isso mesmo? Tem que trabalhar com alegria, não tem? É. É isso aí. Você assusta a gente desse jeito. A gente chega de mãozinha pisando que nem pé de pano. Pé de pano é o nome do cavalo do pica-pau, né? É, pé de pano. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Lembra do que eu falei pra vocês, do que a gente não foca em carros premium? Em sim, em clientes premium. É, muita gente fica às vezes chateada. Pô, DJ, eu liguei na franquia X lá e tal, não atende meu carro porque ele tem mais de 10 anos. Pessoal, é, muitas vezes, alguns carros a gente deixa de atender porque não tem peças no mercado. E outra coisa, às vezes o dono não quer cuidar do carro da devida maneira, né? Corretamente, né? Então ele quer levar numa high torque, mas ele quer que a gente trabalhe como se fosse a oficina do Tião, né? Não vai ter jeito. Se levar numa high torque, você vai ser tratado da mesma maneira. Se tem um carro novo ou um carro mais antigo, vamos dizer assim, né? Então, nessa pegada, e aí, pode ser que ele opte por não atender carros com uma idade mais avançada por causa de outros problemas, tá bom? É, de repente, você não valoriza uma mão de obra especializada, você foca mais na parte de preços. Ou, às vezes, você tem um cara que tá com grana, quer gastar no seu carro, mas a gente não tem dificuldade pra conseguir ferramenta pra aquele carro. Não tem peça pra aquele carro. Então é o seguinte, entra em contato com a franquia, entra em contato com uma das high torque e veja, olha, meu carro é tal. Dá pra você atender? Olha, não dá? Beleza! Beleza, ok, cara. Ninguém é obrigado, nem você é obrigado a fazer serviço conosco e nem a oficina é obrigada a atender o seu carro. Entenderam? É tudo em questão de dá pra fazer. E nessa pegada, ó, um carrinho bacana que tá aqui, ó. Esse aqui é um Voyaging, um dos mais bem cuidados que tem aí no Brasil, tá? Esse cara aqui é enjoado. Imagina um cara enjoado, mas enjoado ao extremo. O cara já, ó, essa pintura aqui, ó, foi feita no Tony Mac. O cara fez no Tony Mac. Bom, pra dar um banho de tinta na Tony Mac, pelo que eu vi num vídeo dele aí, meu amigo, deve ter gastado aqui uns 60 mil reais. Brincadeira, viu, pessoal? Mas fez, ó, olha o negócio bacana, o carrinho tá todo em pézinho. Olha o pneu. O carrinho tá calçado com pneu novo. Olha só, pneu bacana, rodinha bonitinha. Olha só, é um Voyaging, cara humilde, bacana, mas ele trabalhou, colocou, pegou suas economias, levantou o carrinho dele. Rodinha, rebaixadinho na altura, não é Chora Boy, né? Mas pra você que é Chora Boy, sem problema algum, tá? Tamo junto, brother. Mas eu prefiro, assim, nessa altura aqui, tá? Pneuzinho continental novo. Esse carro, o motor AP dele tá com injeção. Ele tá com injeção original dos motores MI, né? Então ele tá com injeção eletrônica. Então o carrinho tá inteiraço, tá? A gente consegue peça pra esse carro e consegue dar o atendimento pra ele. Mas poderia ser, por exemplo, um carro 2002 ou um carro 2005, que a gente já tem dificuldade de encontrar peças. Entenderam? Saindo do Voyaging aqui mais antigo, né? Que deu origem à série, o Voyaging quadrado. Vamos pro Voyage moderno? Aqui tem o Voyaging moderno também, ó. 1.6. Também já aqui no nosso box equipado com o E-Master de pórtico. Que eu quero falar pra você agora, colega mecânico. Como é que tá a luz aí? Tá escurecendo muito? Quer que a gente dá uma mexida nisso aí, viu produção? Que agora a gente tem luz pra todos os lados aqui, entendeu pessoal? Então a gente tá aqui usando um elevador E-Master de pórtico. Qual que é a vantagem do elevador de pórtico? Você não tem aquela coluna no chão, né? Pra poder passar por cima. Coluna em pé, né? Você não tem aquela barra atravessada no chão, né? Pra poder ficar tendo que passar com o carro por cima. Então fica livre. O Binho adora esse box porque ele pode transitar com a cadeira dele. Porém elevadores de pórtico tem um pequeno problema. Você tem que fazer sapata pra fixar esses elevadores. Tem que fazer sapata de concreto e tudo mais. E como é que eu faço isso numa oficina que eu aluguei o galpão e o dono não quer deixar eu cavar? E como é que eu faço nesse tipo de piso meu aqui que é uma laje? É, nós estamos no segundo andar. E aí a E-Master teve uma sacada. Olha o que eles fizeram. Pegaram e colocaram essa barra aqui pra dar estabilidade. Além do pé da coluna ser largo, ainda tem essa outra barra. Então dispensa, né? Não tem a necessidade de você estar tendo que fazer cavar ali pra poder fazer uma sapata de concreto. Tá bom? Então, elevador E-Master, solução aí pra vocês. Parceiraço aqui do canal Rytork agora. Todos os nossos elevadores normais de coluna são todos E-Master. Só os pórticos que não, tá bom? Os pórticos não. Só os pantográficos. Mesmo assim porque E-Master não tá vendendo mais. Mas se tivesse, a gente estava de E-Master, hein, E-Master? Tamo aí junto, né? Então vamos lá. Aqui o Voyage fazendo revisão. Voyage mais novo, né? E a gente vai dar a mesma atenção. O mesmo cuidado que um Voyage moderno recebe, o Voyage também antigo recebe. Mais uma vez, tem tudo a ver com fornecimento de peças, facilidade de manutenção e principalmente como o dono valoriza uma mão de obra técnica, tá bom? Isso é importante. E ali no fundo tá o Audi que vai receber um radiador novo. E aqui é um sonho de consumo de muita gente, né? Quem não quer um V6ão? V6ão na área aqui, ó. Azira. Motorzão V6. Também dando um talento aqui na Rytork. Esse aqui eu ainda não sei. Não procurei saber o que vai ser feito nele. Depois eu comunico pra vocês. E aqui, o japoneso tá aqui mexendo aqui, né? Mexendo nesse... Tá quase? Quase lá? Vai. Vamos trocar o fluido de câmbio agora. E alinhar. Aqui, pessoal, esse carro tá recebendo um talento completo. Disque pastilha. Tá gravando? Vamos lá. Então, pessoal, esse carro aqui tá recebendo um talento completo. Disque pastilha, bucha de braço oscilante. Precisou mexer com o motor também? Trocou correr adentada. Trocou correr? Trocou correr. Cara, a primeira correia adentada que eu troquei desse carro eu apanhei. Que é, né? Eu apanhei pra caramba. É chatinho. Você viu como é que é bem chatinho pra você poder colocar aquela referência aqui também, né, cara? Muito delicado, vamos dizer assim, né? E se não fizer direitinho, pessoal, vai ficar fora, tá? É como se fosse um motor do Up TSI com um cilindro a mais. Então, mesmo detalhe, se você não deixar esse motor fazadinho, ele vai... não vai funcionar redondo, não. Vai começar a acender luz, vai dar uns B.O.s aí, tá bom? Então, tá aqui terminando uma revisão pesada. Pesadaça aqui nesse Jetta 1.4. E agora ele vai receber substituição do fluido da transmissão automática via máquina, né? E você encontra esse procedimento usando máquina, galera, na High Torque, tá bom? É só entrar aí, ó, hightorque.com.br barra oficinas, veja qual é a mais próxima de você. A recente, a última agora que a gente inaugurou foi a unidade Lapa, tá? E hoje a gente vai receber mais uma, vai ter mais uma reunião com possível nova unidade em São Paulo, hein? São Paulo é onde a gente tá focando as nossas operações, né? A gente tá investindo bastante na cidade de São Paulo, que é uma cidade que abraçou a High Torque. Recebeu a High Torque, eles valorizam serviços de alta qualidade e com preço justo e rapidez. Essa equação, fechar essa equação é que é importante pra dar certo em São Paulo. É, aqui o bicho pega. Aqui o pessoal, ó, quanto é? Pá, faz a conta. Tá, quando entrega? Pá, é assim. O negócio aqui, aqui o bicho pega, entendeu? Então, funciona assim. E pra funcionar bem, as nossas unidades estão equipadas aí com máquina pra fazer a substituição completa do fluido da transmissão automática. É só entrar em contato, ver qual é a mais próxima de você e fazer a troca total. É, não vacila não. Se você vacilar, você vai deixar de ser meu cliente nesse momento, porque aí você vai ter que levar numa especializada em câmbio automático e gastar de seis, oito, nove ou até mais mil reais pra consertar sua transmissão, porque você não troca o fluido. Olha que legal quando o dono do carro é cuidadoso, né? Olha que bacana. Ele forneceu boa parte das peças. Pode ser que algumas vão aparecendo, são reveladas depois da desmontagem. Mas você vê uma preocupação, ó. Aqui ele comprou peças nessa coisa da Volkswagen aqui. Então, ele trouxe, vamos ver aqui. O que é isso aqui, hein? Ó, ele trouxe cilindro de freio, cilindro de freio novo. Galera, tá aqui uma marca que eu não tô muito curtindo ultimamente, não. Não sei porquê. Alguma coisa tá diferente na minha opinião. Não tô falando mal do produto, tá? Mas eu não sei porquê. Atenção pessoal da Controio, tá? Quiser depois bater um papo, mandar uma mensagem pra gente poder bater um papo. Queria saber o que que tá acontecendo, se mudou alguma coisa. Porque eu não tô curtindo muito o produto hoje em dia, tá? Já usei bastante, mas hoje em dia eu não tô curtindo mais. Mas, tá, é questão de depois a gente bater um papo aí, ver o que que tá pegando. É, olha só que legal que o dono forneceu. Ele comprou o kit genuíno, galera. Olha que kitzão genuínaço. Comprou na Volkswagen, olha aí, ó. Ó. Eu particularmente, sabe qual que eu gosto? Eu gosto do sistema da Ina. Que tem um sistema automático de tensionador. Mas esse aqui é genuíno. Vai funcionar perfeito também. Correia dentada genuína. O que mais que veio aqui? Olha os tuchos, galera. Vocês viram escutado o barulhinho? Tec, 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 tec. Olha o responsável pelos tec, tec, tec aí, ó. Ele comprou, foi logo os tuchos hidráulicos, tudo. É oito válvulas, né, chefe? Você comprou os oito tuchos, né? Aí tá de boa. Queria ver se fosse 16 e 20 válvulas, se você ia estar feliz assim. Aí muda, né? Bobina de ignição. Bobina de ignição. Também não colocaria essa marca, tá? Eu não colocaria essa marca, mas... Vai colocar uma bobina nova. Tá aqui. Ele comprou uma bobina. Eu não colocaria. Atenção. Marcas que assistem os meus vídeos, às vezes, ficam doidinho querendo me pegar. Deixa eu falar pra vocês. Não tô falando mal do produto, não. Tô falando que eu não uso e que eu não recomendo. Só isso. Não uso e não recomendo. Opinião pessoal. Beleza? Liberdade de expressão sem agredir nenhuma marca, sem ofender a marca nenhuma. Não tô falando que a sua marca é ruim, não. Só que eu não usaria. Jamais. Tá? Só isso. Então tá aqui a bobina. Óleo de motor ele forneceu. Filtro de cabine. O que é isso aqui? Ó, correia dentada tá aqui. Isso aqui é correia dentada ou correia de acessórios? Tá falando de correia dentada? Será que tem duas correia dentada? Ó, correia dentada tá aqui. Isso aqui deve ser correia de acessórios? Ó, menino. Será que é? Ué. Uai. Ah, moleque! Olha aí, ó. Correia dentuça tá aqui. E aqui as correias de acessórios. É uma das correias de acessórios com a ferramenta de aplicação, ó. Porque é uma correia elástica. É uma correia descartável. Tirou. O ideal é fazer a substituição e ela vem com a ferramenta. Bom, então deve ter a outra também. São duas correias elásticas. Então tem aqui, tem aqui. Ah, a outra tá aqui, ó. Aí, ó. Ei, maravilha, ó. Aí, pessoal. Correia. Outra elástica aqui também vem com ferramenta. Tá, ó. Bacaninha. Show de bola. Então, ok. Mas tá faltando aqui bomba d'água que a gente já detectou. Tá faltando outras coisitas. Mas... Mas é assim. Carro é uma caixinha de surpresa. A DGE, eu posso levar peça na oficina mecânica? Vai depender. Na Rytork, a gente não faz objeção nenhuma. Como que você vai fornecer peça para a Rytork? Simples. Você vai comprar peças de qualidade. Genuína ou original. Se você comprou peça genuína ou original, tem nota fiscal tudo bonitinho da peça, para a gente saber a procedência, tudo bonitinho. Tá aqui, ó. Comprei a peça. Tudo bacana. Até porque tem falsificação de peças hoje. Chegou, né? Tudo bem. Por que eu vou impedir você de fornecer a peça? Galera, quando a oficina vende a peça para você, ela tem que ter a margem de lucro dela. Olha só, eu sempre gosto de falar isso. Se eu vender essa correia, vai ter lucro em cima da oficina. Se você compra direto no fornecedor, você compra mais barato. Porém, eu montei aqui, por exemplo, o kit... Eu montei aqui o tucho. Tá aqui o tucho. Genuíno. Original. Coloquei lá. O carro continuou com barulho. O voo começou a dar barulho depois, você vai pagar uma nova mão de obra. Se eu comprei isso aqui na oficina, na mão da oficina, a oficina teve lucro na venda, ela mesma aplicou, deu barulho, ela vai resolver tudo na garantia. Então, é tudo questão de colocar na balança. O que é melhor para você? Economizar nas peças, porque eu tenho certeza que aqui ele economizou uma boa grana. Vale a pena. De repente, vale a pena. São peças que não dá tanto problema assim. Ou eu quero ter a tranquilidade de comprar tudo na mão da oficina e ficar tranquilo. Isso é uma oficina séria. Oficina séria. Porque pode ser que você compre tudo, peça em mão de obra numa oficina e depois eles querem tirar o corpo fora e ficar empurrando a responsabilidade. Não. A responsabilidade de quem te vendeu. Bacana? Ele que resolva lá com o distribuidor dele, com a fábrica. Se for aqui na Rytorque, se você fizer serviço aqui comigo, eu te vendi peça e deu problema aqui, eu vou colocar outra nova no seu carro e depois eu corro atrás do prejú. Não vou deixar você mofando não. Beleza? Então, é isso. Não existe ganha-ganha. Você que tem que escolher o que é melhor. Eu quero tranquilidade, então eu compro tudo na mão da oficina ou vale a pena correr o risco para economizar um pouquinho? Aí é óbvio que você vai perguntar. Pô, DG, eu forneci uma peça de qualidade. E se o problema for na montagem? Se o problema for na montagem, meu amigo, vai dar problema imediatamente. Já vai dar barulho. Freio, dá barulho. Tuxo, não tem como montar errado. Aquilo que dá para a mão. Uma correia que fica tensionada demais. Uma correia que fica frouxa. Aí é outra coisa. Aí é problema de montagem. É muito fácil de detectar problema de montagem e problema de peça. Pessoal. Carro é uma caixinha de surpresas. Principalmente quando você tem um carro com a quilometragem mais elevada. Quando você leva o seu carro para a oficina. Você está todo feliz, todo contente. Faz a compra de peças. Coloca no porta-malas do carro e leva para a oficina. Vou fazer aquela revisão bacana na Hightorque caveira. Aí vem aquela surpresinha desagradável. O que vai ser feito? Trocar os tuxos? Beleza. Só que só um detalhe. Dá uma olhada no estado desse cabeçote. Está vendo essa borra já formada? Essa base da borra? Pois é. Está vendo esse mancal aqui? Mancal do cabeçote. Todo riscado. Pode passar a unha aqui. Está áspero. Está riscado, galera. Isso aqui é uma superfície que tem que estar polida. Tem que estar lisinha. Porque é um mancal. Aí a gente vem aqui no nosso comando de válvulas. Olha só. Olha o comando de válvulas. Todo riscado. Dá dano para focar aí, chefe? Então aqui, todo riscado. Comando detonado. Olha, esse aqui está bruto. Brutão esse aqui. Não, eu estou sujando minha mão. Eu não posso sujar minha mão. Eu sou Nutella. Então, galera. Comando ferrado. Obviamente, a tampa que serve de mancal. Ela é tampa e mancal ao mesmo tempo. Também toda riscada. Então aqui, para ficar legal, para ficar padrão, eu tenho que substituir. Comando e fazer um trabalho no cabeçote. Por quê? Você coloca um lubrificante, um 5W40 no carro. Especificação. O que vai acontecer nesses pontos aqui? Deixa eu tentar mostrar para vocês entenderem aqui. Aqui está o comando. Aqui está a tampa. E aqui eu tenho o trabalho. Nesse meio aqui, entre o mancal e o comando, eu tenho filme de óleo. E esse desgaste que está aqui faz o quê? Eu perder pressão de óleo. Então, eu posso até voltar com isso aqui. Faço uma limpeza e coloco. Porém, a durabilidade disso aqui não vai ser grande. E aí eu posso comprometer a minha lubrificação. Pressão de óleo e lubrificação geral do motor. Vamos passar isso aqui para o dono para ver o que ele vai querer fazer. Não é fácil, pessoal. O carro sempre é uma caixinha de surpresa. Aqui, por exemplo, olha a carbonização, como é que a sujeira toma conta. Esse aqui é um balancinho roletado. Um balancinho roletado. E aqui é onde trabalha o tucho. O balancinho aciona. O comando aciona. E aqui você tem o sistema de tucho hidráulico. Bacana? Então, é isso, galera. Não tem mágica, né? Carro rodado sempre vai ter uma surpresinha. Principalmente quando você compra um carro usado. Não sabe como aquele carro foi cuidado. Então, é dose, né? Imagina, você leva para uma revisão, chega lá e está aquela bomba. Bomba de defeito. Complicado, né? Aí, pessoal. Agora na Raitorque nós temos eletroposto. É, rapaz. Está pensando o quê? Aí, ó. Devidamente aterrado. Tudo bonitinho. Dedicado para essa função. Não superaquece. Está aqui o nosso carregador da E-Ulf. Aqui, ó. É, o lobisomem aqui. É, o lobo elétrico aqui, ó. Está aqui. E aqui é a nossa vaga para carro elétrico. Então, se estiver chovendo, pode parar aqui dentro. Mas se tiver tudo de boa aqui, ó. Tem uma vaga aqui para a diretoria. Que na vaga da diretoria, está aí abastecendo a joia. Olha aí. Fazendo a recarga da criança. Dando comidinha elétrica para ele. Debochada, né, chefe? Agora vamos lá embaixo que eu quero atualizar você sobre o Corolla do último vídeo. Pessoal, antes da gente finalizar ele, que daqui a pouco ainda tem mais. Continue aí que tem coisa boa para frente ainda. A gente vai falar do Corolla, tá? Vem cá. Aqui, no Polo, eu liguei para o dono do carro. Ele acompanha o canal. Comprou esse carro tem quase dois meses. E foi pelo visual. O dono do carro falou que cuidava do carro e tudo mais. E aí, na hora que foi ver, sabia. Eu sabia que o cara não era um carro que o cara tenha muito tempo. Porque quem assiste o canal da Rai Torre não deixa o carro chegar nessa condição, não. Dificilmente isso vai acontecer. Então, é mais um caso daquele da pessoa que compra carro no impulso. Parem de comprar carro no impulso. Levem. Você está fazendo aquela aproximação assim? Tem gente que reclama do... Tchan, 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 tchan. Tem gente que fica, ah, porque está fazendo demais. Mas vamos lá. Parem de comprar carro no impulso, pessoal. Levem para fazer uma pré-compra. Se você não entende de mecânica, para de ir na pilha e comprar o que vem logo de cara. Cuidado. Às vezes você vai comprar um carro barato. Legal. Ai, comprei 3 mil reais mais barato que a tabela. Beleza. Só que tem quase o preço do carro para você poder resolver. E aqui, para resolver, para ficar bacana. Quer saber a verdade? Ele teria que entrar em contato com a Vox ou com a Crestana e comprar um motor desse novo na caixa. Ele. Nem eu vender para ele, não. Ele compra o motor, traz para mim, eu cobro só um monte de obra de trocar. Sai mais barato para ele. Eu ganho menos, eu ganho menos, instalando um motor novo que ele trazer, do que o que a gente ia ter que fazer aqui de procedimento. Então, não adianta nada nem eu querer limpar, nem adianta querer descarbonizar aqui esse cabeçote, porque o cabeçote já está condenado. Vou cobrar dele uma descarbonização de um cabeçote que está condenado. Então, aqui é substituir os tuchos que ele trouxe, retentores, e ele já está sabendo. Ele avisou que agora não pode fazer o procedimento de substituição de cabeçote ou retífica. Então, ele já está sabendo. Ele vai rodar e a hora que der o problema ou se piorar a situação, ele vai fazer, então, aí a manutenção. Uma pena, mas é a realidade, pessoal. Nem todo mundo tem condição de dar aquela manutenção pesada, principalmente depois de investir num carro usado. Depois do último vídeo, uma coisa que me chamou bastante atenção, pessoal, foi a quantidade de pessoas humildes, pessoas que não são empresas, querendo ajudar, pedindo, pô, DG, eu queria ajudar, queria dar um pneu. Apareceu gente que não forneceu os quatro pneus. Acho que hoje vai vir um jovem aqui que quer doar os pneus para o carro. Falei, não, tudo bem, vai ser bem-vindo, né? O cara quer doar pneu. Consegui também, ao parte, se falou assim, pô, DG, por que você não me falou que o carro está precisando também de discos e pastilhas, né, que eu, aí eu, acho que eles viram no vídeo e eles já tinham me ajudado com várias peças, vão mandar também disco e pastilha para o carro. O carro está com pastilha mais de meia vida, mas o disco está, ó, caidão. Então, esse carro vai receber disco, pastilhas novas, fluido de transmissão, as rodas serão pintadas e reformadas, pneus novos. E sabe o que eu acho legal para um carro dessa quilometragem? Já vou falar aqui agora com a galera da Alpartis, quer ver? Está combinado não, galera, que é o seguinte, eu vou ver se eles têm lá, se tiver. E aí, Carlos, como é que está? Bom ou não? Deixa eu te falar. Você está tendo aí daquele filtro, filtro com a junta do câmbio automático desses motores de, desses câmbios de Corolla mais antigo? Beleza, já mandou para mim aqui relação de pastilha traseira cerâmica ferodo, disco fremax, está tudo aqui já, ó. Ainda bem que é fremax, se fosse aquela peça hiper problemática, é melhor nem colocar, nem de graça, tá, pessoal? Hiper problema, aqui não, aqui tem que entrar uma pecinha top, tá? Coisinha boa. Então, é isso aí. Olha que legal, galera. Olha o que está chegando aí agora, ó. A Dakota inteira. Não, não é para fazer revisão, não. Você está novinha. Espectador do canal, acho que é cliente de uma unidade, vou só confirmar com ele aqui. Ele veio trazer pneus novos aqui para o Corolla. Pensa bem, não é nenhuma empresa, não é ninguém pedindo para aparecer, nem nada. É uma pessoa que acompanha o canal e ficou sensibilizado aí. Como é que ela está falando mesmo, chefe? A Luiz. A Luiz, você é de alguma empresa, você veio para fazer propaganda de empresa ou não? Não, não, eu sou inscrito do canal, aí ontem eu estava voltando para a minha casa. Você é cliente de alguma unidade, nossa? Eu já fui lá na Vila Mascote. Na Vila Mascote, foi bem atendido lá? Sim. Aí eu estava indo para casa ontem, eu vi a notificação do vídeo, eu estava olhando, eu falei, pô, fiquei meio indignado também, que nem você lá, com os parceiros que se comprometem. É, às vezes, cara, é porque parece que no Brasil, assim, ajudar a ação social não chama tanta atenção, não dá tanto, sei lá, tanto engajamento como barulho, né, fazer barulho, essas coisas de festa. E no meu canal, cara, eu prefiro, não sei se você já acompanha o canal há mais tempo, quando a gente prefere fazer algum tipo de projectica, é para ajudar. Acho que é melhor, pelo menos alguém vai sair ganhando, né? Uma ação de marketing é uma ação de marketing. Exatamente. Desse tipo é completamente diferente, né? E aí, pessoal? Aloysio, muita gente, eu queria agradecer também, muita gente que quis fazer vaquinha. Tem gente que falou, pô, DG, eu posso dar um pneu? Olha só como é que o pessoal é bacana, né? Dá um pneu, aí uma outra pessoa daria outro pneu. Galera, muito obrigado mesmo, bem bacana mesmo isso. E agora, ó, o carro vai receber pneus top, ou melhor, tô achando que eu vou pegar os pneus que chegou aqui, vou pôr no Siena e vou pôr no Siena lá, hein? Sacanagem, hein? Tem que, vocês não acreditam que tem gente que é capaz de fazer isso? Tem cada uma, deixa eu ver os pneus aqui, o cara trouxe os pneus aqui, vou mostrar ali, cara. Aí, ó, olha, cara, e não é pneu qualquer não, rapaz, olha aí. Aí, ó, coisa boa, pneu Gudia, cara. Pneu Gudia. Aí, ó, na medida correta pro carro, ó, 1857014, pneuzão da Gudia. Aí, ó, chefe, você vai poder levar a sua esposa pra ganhar neném e vai sair da maternidade nessa época de chuva, ó. Não vai ter problema com a chuva não, viu? Vai tá grudado no chão, ó, chefe. Muito obrigado mesmo, viu, cara? É isso. Valeu mesmo, já vou deixar aqui pra preparar. Porque sabe o que eu ganhei hoje também? É. A reforma das rodas. Ah, legal. A gente vai ganhar, tem um cliente também, seguidor nosso, que vai fazer a reforma das rodas do carro. Então, a roda vai ser desempenada, lixada e vai receber também uma pintura nova pra casar aqui com os pneus novos que ele tá recebendo. Show. Ô, DG, eu sabia que você não ia colocar os pneus do Siena lá, que no fim você ia comprar esses pneus se precisar. É, a gente não tem como, não tem como colocar aquele pneu, né, cara? Sim, e pelo tempo que eu acompanho você, eu sei que você ia fazer isso. E eu resolvi trazer o pneu também pra incentivar não só os inscritos, mas todas as pessoas que quando for uma situação dessa, a gente tem que se mobilizar pra ajudar. Você ia fazer, tenho certeza que você ia fazer isso. Já, já tava, já tava, né, Bacinha? Só que você sabendo que você tem mais uma retaguarda aí pra ajudar pra quando uma empresa parceira falhar, vai te incentivar mais também, ó. Cara, e vou te falar, o valor que tem agora, eu recebendo o pneu de uma pessoa que não quer nada em troca, cara, é diferente. O gosto é diferente, porque poderia ser uma empresa legal, uma empresa pra divulgar a empresa, ótimo, sempre é bem-vindo. Mas assim, quando é uma pessoa normal, um seguidor comum, chegar e não é só dar o pneu. Você saiu de São Paulo, você pegou o seu carro, você pagou pedágio, gastou combustível pra trazer aqui. E não tô divulgando nada, não tem nem o nome completo dele aí no vídeo, não tem nem o nome da empresa que ele trabalha. É uma forma de ajudar de coração mesmo. Então isso aqui pra mim não tem preço, cara. E vamos ver o que que tá vindo aqui, aí, show de bola. É isso aí, galera. Vamos montar a bagaça e logo, logo vocês vão ver. Com direita a musiquinha, produção. Ô, galera. Não vai dar pra fazer o tan-tan-tan com pneu não, sabe por quê? Porque eu tenho que mandar reformar a roda, não dá pra aparecer nesse vídeo, né? Tá dando eco aqui, ó. Alô, oi, som, teste. Pneuzeira zerada. Pessoal, a gente tá colocando então aqui agora as rodas na caminhonete. A gente vai mandar fazer então a reforma das rodas. Olha como é que tá feia a roda, olha. Olha que pintura horrorosa. Parece aquelas pinturas feitas... Isso é uma pintura sobre pintura, né? Aquela pintura esquisita. Olha que coisa horrorosa, feia. Então aqui o pessoal vai dar um talento, vai reformar a roda. Vai balancear tudo. E a gente vai tirar essa cor horrorosa. Isso parece que foi pintado com spray, assim, aquelas latinhas de spray normal. Então vai voltar pra cor original, tá? Aquela cor original de roda, de carro mesmo, de top de linha, né? Então a gente vai aproveitar e já vai mandar os pneus. Os pneus novos. E ele vai ter que pagar uma prenda. Ele vai ter que rodar com essa roda vermelha aqui, ó. Pra compensar esse trabalho que a gente tá fazendo pra ele. Entendeu? Tá pensando o quê? Tá pensando que é brincadeira, moço? Não, nós vamos fazer você sofrer. Você vai ver. Bom pessoal, aqui os pneus. A gente recebeu a doação do pneu. E também, até a reforma das rodas, teve um dos nossos inscritos aí que tá bancando. Então, show de bola, né? Tá fechado? Tá. É isso aí. É isso aí, pessoal. Chegando ao final de mais um vídeo, aqui do nosso, por dentro da oficina, né? O Siena, a gente tá sem novidade ainda. O motor tá lá na rede forte, fazendo. Então, logo, logo a gente vai ter novidades. Inclusive, pra começar a série de mecânica pra vocês. Aquilo que eu prometi há um bom tempo atrás, agora vai sair mesmo. E agora a gente tem material e tem espaço. Esse espaço aqui na parte de baixo vai ser dedicado à produção de conteúdos. Então, a gente vai conseguir separar um pouco de ambiente normal de oficina pra treinamento. Vai ficar uma coisa bacana, né? E aí, o que você acha dessa forma que a gente trabalha? Do cuidado, do zelo que a gente tem com o carro do cliente? Você gosta? Você gosta de cuidar bem do seu carro? Não quer ser passado pra trás? Não quer trocar peças desnecessárias? Pois é. Valorize uma mão de obra de qualidade. E mão de obra de qualidade você encontra na Hightorque Car Service. Tá bom? Aqui na descrição, vai lá, hightorque.com.br barra oficinas. Veja qual é a mais próxima de você. E pra você que é muito fã da Hightorque, mas fanzaço, vai na nossa loja virtual, que é a Hightorque Store, e compra lá os produtos da Hightorque. Logo, logo a gente vai estar lançando aí uma linha de camisetas top de linha. Premium mesmo. Coisa boa, com malha top, coisa debochada pra você aí que gosta de carro poder curtir. Então, um abraço e até o próximo vídeo. E aí, pessoal? Beleza? Seguinte, a gente tá aqui na nossa loja física, a Hightorque Store, que a gente tá recheando ela pra vocês. Em breve, novidade. Mas enquanto isso, a gente tá preparando um presente pra você aí de final de ano, né? Que tal ganhar? E aí, pessoal? 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 E aí, pessoal?